Olá, se você está me assistindo aqui nesse exato momento, é porque você entendeu que existe uma palavra chamada coaching e muito provavelmente você quer atuar como um profissional nessa carreira que vem crescendo absurdamente, segundo a Manchester Inc. é a carreira que mais cresce no mundo, ou até mesmo utilizar o processo de coaching ou coaching, as habilidades de coaching, para trazer maiores resultados para sua vida pessoal e profissional. E se você está passando por esse processo de avaliar os processos de coaching, o que existe de melhor no mundo, eu tenho a certeza que de uma maneira ou de outra você está um pouco confuso sobre isso. E a minha intenção aqui e agora é exatamente tirar essa confusão, aumentar a sua clareza e te dar segurança para suas próximas tomadas de decisões nesse mundo, nesta indústria chamada coaching. Eu trouxe o coaching para o Brasil em 1999 e eu passei por todos os processos que um profissional tem que passar. Eu tive que vender coaching sem mesmo as pessoas saberem o que era coaching, depois eu comecei a ser bem sucedido nessa carreira e tinha muitos clientes e pouco tempo para atender, mesmo porque eu não queria abrir mão da minha qualidade de vida. E aí foi então que nós começamos a formar profissionais coach para que eles pudessem dar demanda por essa avalanche de clientes que eu tinha e nós criamos a Sociedade Brasileira de Coaching. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que eu tenho o know-how para aumentar a sua clareza nesse processo, nesse entendimento do que funciona coaching. Para poder falar um pouco de coaching, para aumentar a sua clareza, eu tenho que falar um pouquinho de como está o coaching hoje. Hoje o coaching virou uma indústria, muitos profissionais que não estão habilitados, que não possuem cases de sucesso, se auto-intitulam coach, se auto-intitulam trainers, se auto-intitulam mentorings. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Isso faz parte do ser humano, faz parte do mercado. Agora, o que regulamenta realmente o coaching? O que regulamenta o coaching é a indústria. Cada vez mais as indústrias, elas utilizam o coaching para trazer resultados para os seus negócios. E se o profissional não atinge o resultado esperado, se a empresa não atinge o resultado esperado, ela acaba não tendo sucesso a médio e a longo prazo. Agora, para que eu possa te explicar todo esse conceito do coaching, e eu quero ser bem rápido com você, eu preciso falar um pouquinho da história do coaching. O coaching começou basicamente porque ele apresentava resultados rápidos na década de 90, não sei se você lembra, que foi o conceito das .com. Surgiu uma variedade de empresas de tecnologia na Vale do Silício, muitos profissionais da área de psicologia estavam ociosos e começaram a atuar com o coaching no primeiro modelo de coaching que existiu no mundo, que foi o Grow. De 90 para cá, surgiram diversos treinamentos. E aí a indústria começou, as empresas queriam contratar profissionais. E a pergunta natural de uma empresa é, por que eu te devo contratar? E aí surgiram então, preste atenção, primeiro surgiram os treinamentos, e aí depois, para validar esses treinamentos, surgiram os órgãos de certificação. E quem criou esses órgãos de certificações? Usualmente as empresas de treinamento. Então, é mais ou menos uma universidade criar o MEC para falar que ela dava um bom treinamento. Isso durou um pouco tempo, hoje tem mais de 700 organizações que dão crendiciamentos e certificações de coaching pelo mundo, mas isso não é mais importante, porque as empresas começaram a perceber que órgãos de certificação não oferecem a qualidade e o resultado desejado. Então, qual foi a terceira fase, ou na verdade, a segunda fase de busca para saber se um coach era realmente qualificado para atuar dentro da empresa? A pergunta próxima foi, quais são as técnicas que você utiliza no seu processo de coaching para realmente trazer resultados? E aí então foi uma busca, porque muitos profissionais traziam técnicas não validadas cientificamente, técnicas da PNL, técnicas da hipnose, técnicas de autoajuda, que simplesmente eles criavam para poder fazer o trabalho durante o processo de coaching. E hoje, não só essas técnicas são, a busca das empresas são pelas técnicas, mas começou-se a criar um novo patamar de exigência. Ok, eu sei que você possui técnicas cientificamente comprovadas, mas qual é o seu método? O seu método produz resultado e o que garante que esse resultado realmente é comprovado cientificamente? Então, hoje, as empresas no Brasil, que estão começando a atuar mais com coaching, estão procurando profissionais que não apenas tenham técnicas, mas que tenham técnicas cientificamente comprovadas, que não apenas tenham um método, mas que tenham um método cientificamente comprovado. E é aqui onde talvez você consiga entender um pouquinho do que é o coaching. Coaching é um processo que aumenta os resultados de pessoas, times e empresas. Se é um processo que tem começo, meio e fim, todo processo possui um método. E esse método que é o diferencial de todas as instituições do mundo. Hoje, a Sociedade Brasileira de Coaching é uma das únicas no mundo capaz de comprovar os seus resultados com medição científica. Tanto é que nós somos a única, no Brasil com certeza, e uma das únicas no mundo, a ter uma revista científica de comprovação de resultados do processo de coaching. Um mérito nosso é que todos os anos nós selecionamos os nossos melhores cases de resultados e conseguimos enviar para Harvard, na verdade, o órgão afiliado a Harvard Coaching, que eles todos os anos fazem um fórum, um seminário, para realmente tornar o coaching um processo sério. Tirando um pouco essa mistificação da indústria do coaching, que é o coaching custe ao que custar. Tchau. Tchau.